Vê se me solta, Deus não me deu asas mas posso voar Vê se me solta, todos nessa terra só quer me pisar Copos e mais copos nesse chão Cabeças só servem de degrau Essa cidade nunca chove, lágrimas no quarto escorre Parede cinza nunca morre, cicatrizes mas eu sou forte Uma luz me guia mas não sei onde eu vou parar Sei que tenho sonhos que ainda vão concretizar Trás de uma tela eles tentam me desanimar Isso gera telas e mais telas pra eu me expressar Quero mais pintar com o sangue dos meus irmãos Tirar vários propostos se torou uma missão Vê se me solta, Deus não me deu asas mas posso voar Vê se me solta, todos nessa terra só quer me pisar Copos e mais copos nesse chão Cabeças só servem de degrau É que foi só uns 10 anos pra provar que sou gigante Tirado de pequeno por quem se acha tão grande Seu coração não brilha igual esse seu diamante Me diz quanto as derrotas cê guarda na sua estante Fazem milhões e milhões de views Porque compram milhões e milhões de views O underground passa fome você nunca viu Porque seu objetivo era ficar mais rico Sempre esteve agasalhado eu nunca senti o frio Talvez explique uns versos que eu nunca repio Com esse barulho todo não escuto um pio Vida louca, mundo insano, tempo voa só um fio Travacei o topo, isso é percepção Minha poesia fede com o coração Talvez me interesse só por monetização Fingem que não existe um tipo som ou assombração Esses caras pegam minha face e duram um pouco Se resguardem almas confesso que fiz um pouco Hip hop inércio, congresso, alguém socorro Né linha do soco, essa porra tá mais pra expor Olha ao meu redor, ver o sonho só pra cês tem mais Me enxergo maior, mas se eu não fizer não sinto a paz Três litros de suor, sangue e choro me fazem eficaz Brilhando igual sol, que se foda eu prefiro rápido Vê se me solta, Deus não me deu aço mas posso voar Vê se me solta, todos nessa terra só querem pisar Copos e mais copos nesse chão Cabeças só servem de degrau Copos, 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 copos Copos, copos... Obrigado.